Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o vídeo de tudo sobre a minha rotina de pele. Eu trago-vos dicas para rotina de pele diária, para rotina de pele ou para vá, um extra cuidado de pele semanal. Portanto, se vocês quiserem saber tudo aquilo que eu faço em termos de cuidados de pele, continuem a assistir. Então, vamos começar por aquilo que eu faço todos os dias de manhã. Eu de manhã, antes de aplicar a base, corretora, etc, toda a maquilhagem, eu gosto sempre de passar a pele com uma água micelar sem óleo, como, por exemplo, esta aqui da Bioderma, que é a Sensi Bio H2O, ou então esta aqui da Garnier, que é a Garnier Skin Active. Portanto, eu adoro estas duas. Esta aqui tem uma tecnologia um bocadinho diferente, que eu vou vos explicar na parte de o que é que eu faço à noite quando me desmaquilho, porque é mais nessa altura que ela acaba por ser mais relevante, então eu já vos explico isso. Depois, eu gosto de aplicar um creme de olhos, porque eu acordo sempre com os olhos super inchados, então um creme de olhos, para mim, é um essencial. E eu tenho utilizado, ultimamente, este aqui da Vichy, que é o Aqualia Thermal, e também, às vezes, utilizo este do Skin Trainer Eyes. Pessoalmente, eu prefiro aplicar este creme de olhos quando eu faço uma maquilhagem muito, muito leve, porque basta aplicar um bocadinho demais, que ele não responde muito bem com a maquilhagem, o corretor das leiras começa a esferalar. Portanto, eu normalmente prefiro aplicar este aqui da Vichy, do que este. Também há outro que eu gosto muito, que eu já mostrei aqui no canal, neste momento não o tenho, que ele é da La Roche-Posay, se eu não me engano chama-se Hydro Face, vou tentar encontrar a imagem e colocá-la aqui. Este também é muito bom, porque ajuda a desechar os olhos. Estes são alguns dos produtos que eu gosto de utilizar. Depois, gosto de aplicar o meu creme diário. Vocês sabem que eu estou sempre a variar. Neste momento, estou a utilizar este aqui da Vichy, que é o Aqualia, também termal. E também gosto muito de utilizar os da Biotene, e também gosto muito os da Simple. Há os da Cien que eu também gosto. Portanto, há vários cremes que eu gosto. Estou sempre a experimentar cremes novos, para saber quais os melhores e quais eu mais gosto. Portanto, isto é algo que varia imenso, pelo menos na minha rotina diária. Mas atenção que eu utilizo sempre os cremes até ao fim, para saber realmente como é que eles respondem. Depois, à noite, eu utilizo um desmaqueirante bifásico nos olhos e na boca, porque normalmente eu aplico rímel, e o rímel é super difícil de tirar, porque eu o aplico mesmo assim de algumas camadas. E eu também costumo utilizar, principalmente durante o dia, batons de longa duração, que normalmente são mais difíceis de tirar. Claro que também utilizo destes assim, que são simplesmente batons normais, que saem a comer, etc. Mas gosto sempre de passar com desmaqueirante bifásico, para garantir que não fica nada nos lábios. E então, estes dois sonhos que eu mais gosto de utilizar, este aqui é o da The Body Shop Camilla, Waterproof Eye & Lip Makeup Remover. Este aqui é ótimo para quem tem a zona dos olhos sensível, ou inchada, ou está com alguma alergia, ou o que é que seja, na zona ocular, porque ele é muito bom para a pele sensível. E depois este aqui é o que eu costumo utilizar mais do dia a dia, quando não estou com a pele particularmente sensível, etc. Porque ele também é ótimo, e retira super bem a maquilhagem, mas lá está. Para quem tem a pele sensível, talvez este aqui seja a melhor opção. Depois, para retirar a maquilhagem da pele, eu gosto de utilizar uma água micelar sem óleo, porque eu particularmente não gosto nada de utilizar água micelar com óleo no rosto, porque eu noto que deixa-me a pele mais oleosa. E então, a minha água micelar preferida é a da Bioderma H2O. E porquê? Basicamente, esta é uma água micelar indicada para quem tem pele sensível, e ela tem uma tecnologia especial que é a H2O, porque basicamente o que esta água micelar faz é que retira bem a maquilhagem, de forma que vocês não tenham que passar o rosto por água depois de utilizarem. Contudo, eu gosto e passo sempre o rosto por água depois de utilizar, depois de retirar toda a maquilhagem com as águas micelares. Isto é algo pessoal meu, eu gosto sempre de passar o rosto por água. Vocês podem não passar, mas eu realmente recomendo que passem. E normalmente quando eu passo o rosto por água, eu gosto de utilizar ou um gel de limpeza, ou um gel exfoliente de limpeza, que na minha opinião faz toda a diferença para retirar aqueles restinhos de maquilhagem que ficam sempre, e que muitas das vezes são eles que causam borbulhas, irritam-se na pele, etc. Portanto, eu gosto muito de utilizar estes dois. Este aqui está sempre na minha casa de banho, sempre, porque é só o melhor gel de sempre, para quem tem pele mista ou oleosa. Ele é o Cleanse Gel. Cleanse em calma. Isto aqui é em francês e eu não sou boa com o francês. Netoyon Cleansing Gel. Ok, é este gel aqui. Tirem screenshot, por favor, porque eu não sei dizer isto. Bem. E este aqui é o Norma Derme Gel Exfoliante, desincrustante diário da Vichy. Este tipo de gel exfoliante eu não recomendo utilizarem todos os dias, porque pode ser muito abrasivo para a pele. Portanto, normalmente utilizo este, e uma ou outra vez acabo por utilizar este gel exfoliante. E isto é aquilo que eu faço na base da minha rotina diária. Eu já testi, já nem sequer incluo toalhitas desmaquilhantes. Eu só utilizo toalhitas desmaquilhantes agora, quando estou a fazer a minha maquiagem, para limpar alguma coisa, ou para limpar o rosto antes de colocar maquiagem ou algo do género, porque eu realmente, para me desmaquilhar, não utilizo toalhitas desmaquilhantes. Sinto que fico sempre com o resto de maquiagem na pele, portanto prefiro não utilizar as toalhitas desmaquilhantes e utilizar águas micelares. Depois, uma ou duas vezes por semana, eu gosto de fazer uma máscara ou uma esfoliação reequilibrante da pele. Basicamente, o que é que é isto? Isto é vocês analisarem a vossa pele, e não há pessoa melhor para analisar a vossa pele e para conhecer a vossa pele do que vocês próprias. Portanto, se vocês sentem que a vossa pele está especialmente oleosa, seca, a precisar de hidratação, etc. Eu gosto normalmente de fazer essa análise e de fazer ou uma máscara ou uma esfoliação que responda a essas necessidades da minha pele. Então, em termos de esfoliantes, máscara esfoliantes, a que eu gosto de fazer quando sinto que a minha pele está seca é esta aqui. Eu normalmente faço isto mais no inverno. Ultimamente não tenho feito. Este aqui é o esfoliante nutritivo de açúcares naturais de cacau, da L'Oreal, que eu gosto imenso. Tem um cheiro, assim, incrível e ela realmente é super hidratante. Portanto, peles chicas vão amar este creme esfoliante. Este aqui é que já é um gel. Também é da linha de açúcares naturais da L'Oreal. Só que este aqui eu já acho que é, assim, um esfoliante mais refrescante. Este aqui é perfeito agora para o verão. Eu tenho utilizado e amo. Quando eu sinto que a minha pele precisa, assim, de uma hidratação, de um refresh, eu utilizo esta máscara esfoliante. E depois eu tenho estas duas aqui de argila, que eu uso em combinação. Quando eu sinto que a minha pele está, assim, tipo, super oleosa ou super mista, porque eu normalmente tenho mais oleosidade, aqui na zona T. Então, realmente, quando eu noto que estou numa altura em que tenho a pele muito oleosa na zona T, eu faço esta combinação de máscaras para equilibrar a pele. Portanto, esta aqui, que é verde, que é a que purifica e tira o brilho, matifica. Esta aqui eu aplico na zona T. Eu já mostrei isso várias vezes no Insta Stories. Portanto, quem me segue por lá, de certeza, que já viu. E depois, aqui nas pechechas e aqui nesta parte lateral da testa, eu utilizo esta aqui, que é uma máscara de efeito detox e que ilumina. Portanto, eu utilizo estas em combinação. E, basicamente, é isto. Eu acho que, realmente, são vários produtos. É muita coisa, mas quando vocês começam a entrar na rotina, acaba por resultar super bem. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado destas dicas. E, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Subscrevam o canal lá em baixo e ativem as notificações. É super importante para que fiquem à parte todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.